República 1039, oferecimento Gerovital, o revitalizante que te dá energia. Senac, multiplique suas chances, faça Senac. Eleição não tem mistério, digite 5 números e você vota para vereador. Apareceu a foto? É ele? Confirma. Se não for, corrige e comece de novo. Digite mais 2 números e aparecem as fotos dos seus candidatos a prefeito e vice. É só confirmar. Para votar em branco, use a tecla branca e confirme. Depois é só esperar esse sinal sonoro e pronto. Fácil, né? E tão importante para todos nós. Tudo bem? Bom dia, está no ar a República. E a gente começou mais sério o programa hoje, porque amanhã é um dia realmente importante. É dia de escolher o nosso futuro prefeito e também os vereadores. E por falar nisso, você sabia que a cidade do Rio de Janeiro é a cidade com o maior número de candidatos a vereadores? São ao total 1.713 candidatos para apenas 51 vagas disponíveis na Câmara Carioca. Muita gente quer, mas você que vai decidir amanhã. Por isso, vote consciente. Não é isso, Virgínia? Concordo plenamente, Lucas. E no Republican 039 você vai curtir os famosos no Drops, os meninos de tal bater no cartão vermelho, uma bronca, uma piada, muita música e diversão. Sintoniza! Não sei se você já percebeu, mas tem gente que reclama quando está sol, tem gente que reclama quando está chovendo. Reclamar realmente faz parte da vida de ser humano. Mas até que ponto isso é legal? A gente vai forçar isso com o pessoal agora no Olho da Rua. Uma pesquisa feita aqui no Brasil mostra que quando as pessoas não têm o que fazer, elas gostam de reclamar sobre calor, frio, o peso e também a falta de dinheiro. Os assuntos que os americanos mais reclamam são redes de comida, telefonia celular e eletroeletrônicos. A ferramenta na internet que os americanos mais gostam de usar para reclamar é o Twitter. Comparado com o ano passado, cresceu 379% o número de reclamações. Agora fala a verdade. Você gosta de reclamar? Você reclama muito? Bastante. Não, um pouquinho. Não. Eu reclamo um montão. Não, não, não. Do que você mais reclama? Eu reclamo de tudo. Com os colegas no trabalho. Reclama mais com crianças, esse tipo de coisa assim, né? Do comportamento dos meus pais. De ciúmes. Sei lá, reclama com o marido, com o filho. Quanto mais a gente se envolve com as pessoas, mais motivo tem para reclamar, né? Você está me deixando passar, ó, você está me fazendo passar mal. Você está me fazendo passar mal. Eu tomo... Próximar que se eu estou tremendo, Rosana. Você acha que reclamar faz mal? Faz. Faz. E muito. Acho que faz mal sim. Então por que você não para de reclamar? Não! Estou tentando. Até que ponto é bom reclamar? Ai, aí eu não sei. Até o ponto em que não te dê úlcera e gastrite. Quem reclama mais, o homem ou a mulher? Com certeza o homem. Ai, eu acho que é a mulher. O homem. Ai, eu acho que a mulher reclama mais. Porque a gente muitas vezes é muito satisfez de qualquer coisa. A gente sempre quer do nosso jeito e a gente acaba não aceitando. Ai, a mulher é muito, acho que é o visual. Está satisfeita com o cabelo, está... É, a unha, a roupa gorda, magra. Por favor, arruma um cabeleiro bom para mim. Mas o Cota, a vó não ficou bom, não? Aham. Ela cantou um desastre, um desastre. A pessoa que reclama muito, ela é o quê? Infeliz, chata, não tem amor pela vida. Invejosa um pouco e ciumenta também. Você é invejoso? Algumas vezes sim. Do quê que você tem inveja? Ah, de algumas coisas, por exemplo, assim, se eu vejo aquela coisa que eu queria muito ter, eu fico, poxa, eu também queria ter, eu fico com essa inveja. Mas isso é errado, não faz assim, não. Ah, eu sei, mas muitas vezes a gente tem, você também deve ter. Eu não tenho inveja, não, vem jogar problema para o senhor de mim, não. Você tem, eu prometo, eu tenho outros problemas. Bom, vamos lá. Ano passado, 52% das reclamações estavam ligadas a produtos. 22% a assuntos financeiros. E 13% a serviços essenciais. Já nesse ano, os assuntos mais reclamados são telefonia celular, televisão a cabo, site de compras e bancos. Comparando com o ano passado, as reclamações de sites de compras cresceram 400%. Quando você compra alguma coisa com defeito, ou você não é bem atendido em algum lugar, você reclama? Ou você deixa quieto? Eu não costumo reclamar muito disso, não. Eu reclamo e muito. Antes eu deixava, eu era mais passiva. Agora, não que eu brigue, que eu, sabe, que faça coisa mal educada. Mas eu procuro meus direitos, sim. Vamos assinçar isso, vamos melhorar, pô! O que você mais reclama nessa vida, de coisas que você compra ou você usa? Negócio celular. É dureza, viu? Celular. Telefone. Filas, aquela demora. Quando a gente tá na fila, você acha melhor a gente te deixar quieto ou ficar reclamando pros outros? Ah, não. Tem que enfrentar. Não tem jeito. Concordo plenamente. Não tem coisa pior que tá numa fila e a pessoa ainda tá reclamando que tá na fila. Meu, conversa sobre outra coisa, sei lá. Faz amizade. Pra essas pessoas, eu dou um cartão vermelho. Vamos ver pra quem os meninos de Taubatéia deram um cartão vermelho? Eu quero dar cartão vermelho mesmo pra mulherada que tá regulando aí. Quero dar cartão vermelho pra quem não respeita a bicicleta na rua. Ô, eu quero dar cartão vermelho pra um senhor de matemática, ele é mó chato. Quero dar cartão vermelho pra minha diretora, que ela não muda pra de manhã. Quero dar cartão vermelho pros meus amigos, que usam cabelinho de banhola. Pô, meu, pegou pesado, hein? Cartão vermelho pra você. Deixa o cara ter o cabelo que ele quiser, hein? Olha só, a gente vai conversar agora com o Kleber Toledo, que vai comentar sobre essa paixão que ele tem pela Marina Rui Barbosa e esse namoro deles, que é tão falado na mídia. E também com a Mirella Santos, casada com o Ceará, o Silvio do Pânico. Falando se eles são bem engraçadinhos um com o outro, não no dia a dia, no Drops. Se apontado com uma nova aposta da emissora no seu novo trabalho, agora na novela, gera uma responsabilidade pra você, cara? Eu acho que a responsabilidade eu sempre tive comigo mesmo, com a minha família, com os meus amigos. E assim, eu trabalho muito, óbvio, para o público, para as pessoas, mas eu tenho os meus sonhos, né? Então eu me dedico muito por mim mesmo. Quero que a minha mãe tenha orgulho de mim, quero que o meu namorado tenha orgulho de mim. Então as pessoas que estão perto de mim, eu acho que eu quero dar esse respaldo pra eles, sabe? E responsabilidade, óbvio, puxa muito, o pessoal sempre atrai um pouco mais, espera um pouco mais, mas eu tô trabalhando pra isso. O seu relacionamento com a Marina é muito comentado, cara. É muito admirado, as pessoas admiram. E ela ainda fala assim, ó, ah, ele é o amor à moda antiga, ele abre a porta pra mim do carro. É isso mesmo, cara? Isso, sem dúvida nenhuma. Quem ama cuida, quem ama cuida. Eu acho que o pessoal comenta muito, porque eu acho que é raro ver um carinho, ver um amor assim. A gente não precisa fazer nada. A gente se gosta mesmo e aí todo mundo vê e aí dá essa coisa que é uma beleza, né? Hoje em dia tá tudo tão superficial, né? Então eu acho que nosso carinho, nossa cumplicidade, a gente é muito amigo. E a vida de casada, hein? Como é que tá? Tá uma delícia, eu tô adorando. A gente é super grudada e a gente é muito chiclete, assim. Tô adorando. Você encarnou a mulher, assim, que chega em casa e você faz comidinha pra ele ou você já é mais moderna? Não, faço. Se tiver que fazer, eu faço. É óbvio que tem pessoas que trabalham com a gente e eu não preciso fazer até porque eu sou tão boa, assim, tão prendada, entendeu? Mas eu faço quando tem que fazer. Você acha que o bom humor dele também te conquistou? Eu gosto de homem bem-humorado. É óbvio que ele conquistou. Mas ele em casa, assim, ele é mais sério. Ele não leva tudo tão à brincadeira pra eu não levar ele tão à brincadeira, entendeu? Eu tô te entrevistando agora, mas você também entrevista, né? Como é essa vida de repórter pra você? Você curte? Eu curto muito. Eu amo. Eu amo o que eu faço. E eu curto bastante. É ralação, né? É ralação, mas é gostoso. Não é? Você é bom. Aliás, não é bom. É maravilhoso o que a gente faz, né? Olha só, a gente vai pra um rápido intervalo, mas você fica aí porque no próximo bloco tem mais celebridades e também tem ingressos de Cineflix pra você.